Olá, salve, salva! A partir de agora, tu acompanha o Estação Cultura desta quinta-feira, 5 de dezembro, e nós estamos ao vivo pelo Sinal Digital da TVE e, simultaneamente, pelo nosso site. E hoje nós vamos falar de cinema e jazz. Em relação ao cinema, temos o comentário da jornalista e crítica Jaqueline Schala, que está com a gente toda semana para falar sobre filmes. Sobre o jazz, vamos conversar com o jornalista Paulo Moreira, que hoje à noite, durante o projeto Audição Comentada, faz homenagem ao contrabaixista Charles Mingus. E o compositor americano também está presente no repertório que o grupo formado pelo Everson Vargas, no contrabaixo, o Luiz Henrique Neal, ao piano, e o Ricardo Arenalte, na bateria, apresenta lá no Estúdio Lingue e também aqui no palco do Estação Cultura. Bom, já iniciamos o programa falando sobre Charles Mingus e também sobre o que vai acontecer hoje à noite no Instituto Lingue durante a última edição deste ano do projeto Audições Comentadas de Jazz. Paulinho Moreira, já disse com essa ressalva, a última deste ano, né, Paulinho? A última deste ano. Mas já estamos planejando o ano que vem, já tem muitas coisas já acertadas e a gente vai seguir com esse formato. A minha palestra e depois a canja musical no final. Bom, então vamos começar por esse ano que ainda tem coisa para acontecer ainda. Sim, sim. Com a sessão comentada de hoje, com essa audição comentada, como é que vai funcionar? Hoje a gente vai falar sobre Charles Mingus, que é um baixista muito importante na história do Jazz porque ele não era somente um baixista. Ele era um grande compositor e ele, apesar do seu comportamento iracível, ele brigava com todo mundo, ele conseguia agregar os caras nas suas bandas. Ele agregava, tocavam e depois todo mundo brigava e cada um ia para um lado. Mas é interessante porque ele era, ao mesmo tempo, lírico, inspirado no Duke Ellington e foi um dos primeiros caras a fazer o que se convenceu a não chamar de free jazz. Aquele jazz mais livre, mais solto, sem muita harmonia, com muitos solos. E o Charles Mingus misturava essas duas coisas, às vezes, na mesma música. Tem uma música dele chamada Orange was the color of her dress than silk blue. Isso quer dizer, laranja era a cor do vestido dela e depois azul cetim. E, nessa composição, ele falava da sua mulher, mas de uma maneira absolutamente franca. A mulher que ele amava e a mulher com quem ele brigava. Então, ele misturava essas coisas todas do lirismo e de uma, abre aspas, selvageria, fecha aspas, musical, na mesma composição. Pô, falando na questão, como tu falasse, estilo, é difícil até de, quando tu juntas as músicas dele de álbuns diferentes, até de buscar uma similaridade. Tipo, isso realmente é, Charles Mingus, é difícil de dar uma linha, assim. Tipo, tu dizer, escutar a música e dizer, ah, não tem dúvida que é o cara, porque ele tinha várias levadas diferentes, assim. É difícil de dizer assim, ouvir logo de cara dizer, essa é a música dele, né? É, tem, assim, o lado lírico dele era muito forte. Então, tem algumas, ele compôs inúmeras músicas em homenagem ao Duke Ellington, que era o seu ídolo maior. Mas, em 62, ele gravou um disco com o Duke Ellington e com o baterista Max Rowe, chamado Money Jungle, e eles brigaram o tempo inteiro. Quer dizer, e o Charles Mingus, na década de 40, tinha integrado a orquestra do Duke Ellington e brigou contra o trombonista e o Duke demitiu. Então, essa figura, muito, além de carismática, muito irascível, um cara que brigava muito. As primeiras frases do seu livro autobiográfico, chamado Debaixo da Sarjeta, o Belief the Underdog, ele diz assim, eu sou três. Eu sou três. Um que está no meio, aguardando a personalidade lírica se manifestar ou a personalidade brigona, irascível. Então, ele tinha consciência dessa sua condição, né? Aí, tu imagina, músico negro, na década de 40 e 50, sofrendo a discriminação e não conseguindo fazer as coisas que queria fazer porque era negro, né? E aí, dando murro em ponta de faca até abrir o espaço para a sua música. Então, essa autodefinição de que ele era três pessoas ao mesmo tempo dá muito bem a tinta do que era a música do Charles Mingus, que está aí até hoje. Falando nisso, na música do Charles Mingus, daqui a pouco a gente vai escutar a música que vai estar lá nas audições comentadas de jazz dessa última edição desse ano. E já que a gente falou da última edição desse ano, projetos para o ano que vem. Rapidamente aí, Paulinho. Seguem as audições comentadas a partir de março. E a novidade desse ano que vem, um curso da história do jazz. A gente vai fazer lá no Instituto Lingue também um curso de três encontros, provavelmente. Aí, abordando desde o começo da história do jazz até o que está sendo feito hoje em dia. Muita coisa para ser dita. Daqui a pouco a gente vai recordar sobre esse curso e como o pessoal pode se inscrever. As audições comentadas de jazz, essa última edição que acontece hoje, a partir das 19h30, a partir das 7h30, é com uma entrada franca dentro das comemorações de aniversário do Instituto Lingue. E o Instituto Lingue fica ali na rua João Caetano, 440, a partir das 6h30 da tarde. Já é possível retirar a tua senha para assistir a sessão comentada e também o show. Obrigado, Paulinho, Moreno. Eu que agradeço. Até o ano que vem, né? Certo, Paulo. Bom, e como a gente já comentou, o grupo formado pelo Everson Vargas, o Luiz Henrique Neal e o Ricardo Arealte é quem vai mostrar um pouco do trabalho do Charles Mingue hoje à noite no Instituto Lingue. E eles já estão aqui conosco e eles mostram um pouco de música para nós agora. E eles já estão aqui conosco. 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 E do jazz de Charles Mingue nós passamos para as dicas e comentário de cinema com a jornalista e crítica Jaqueline Schala. Olha, o filme da análise de hoje também tem dica, não é isso, Jaqueline? Tudo bem, tudo bem? Aliás, não é isso, não é isso, Jaqueline. Um guarda-se, um guarda-se, um guarda-se, um guarda-se, um guarda-se, um guarda-costas dos mafiosos, que era o Frank Sheehan, interpretado pelo Robert De Niro. O personagem, na verdade, o filme. é dividido em três tempos de narrativa, um tempo em que ele está no asilo, um lar para idosos, contando a sua história, um outro tempo em que ele faz uma viagem com aquele que foi o seu mentor, que é o personagem do Russell Buffalino, que é o personagem do Joey Pesce, e nessa viagem está se decidindo uma coisa fundamental na vida dos dois, é um momento importantíssimo na vida dos dois, e um outro tempo, que é o terceiro tempo em que são realmente as memórias, é o flashback total, é onde ele reconta toda a sua história, desde a época em que ele foi para a Segunda Guerra Mundial, até o momento em que ele entrou para a máfia, o momento em que ele cruzou com alguns dos mafiosos mais importantes daquela época e participou de momentos críticos nos Estados Unidos, como a evasão da Baía dos Porcos, e principalmente o momento então que ele conheceu o Jimmy Hoffa, que é outro dos personagens do filme interpretado pelo Al Pacino. O filme é escandalosamente bem feito, não só pela adaptação que ele fez desse livro, que isso é um livro que foi escrito sobre o Frank Sheehan, mas também pela montagem da Thelma Schumacher, que eu acho que é um dos principais momentos da carreira dessa montadora na colaboração com o Scorsese, mas também pela fotografia do Rodrigo Prieto, que consegue aproveitar os claros e escuros e dar todos os tons necessários a contar essa história, não só sobre a frieza do mundo gangster, mas também o lado familiar deles, porque isso está o tempo inteiro permeando o filme, quer dizer, são homens extremamente religiosos e de família, que no entanto tem todo esse lado sangrento das suas vidas. É um filme também, eu acho que é um dos filmes mais reflexivos da carreira do Martin Scorsese, porque ele fala da finitude e o fato de começar justamente a sua narrativa pelo asilo onde está internado o Frank Sheehan, evoca justamente isso, essa finitude no mundo dessas pessoas que no momento tem tanto poder e que de repente são abatidas, são baleadas e acabam as suas vidas de qualquer forma. Enfim, é um filme sobre a fragilidade humana no meio de muito poder e crime. O irlandês e toda essa qualidade técnica faz com que o Martin Scorsese também peça que as pessoas não assistam no celular, já que ele está nas plataformas. Exatamente, eu vi esse pedido hoje do Martin Scorsese, não assistam, assistam pelo menos numa tela maior, o filme até teve aqui em Porto Alegre, numa sala de cinema apenas, uma curta temporada, mas ele segue no catálogo da Netflix e eu tenho certeza que hoje em dia é um pouco mais fácil tu conseguir assistir nessas plataformas até, né? E, enfim, é um filme que vale a pena ser assistido porque está tudo ali, parece que está todo o ápice da carreira do Scorsese, passando por todos os filmes de gangster que ele já fez. Bom, mais cinema no final de semana, na trilha na tela, no sábado e também tem mais programação aí no Capitólio, mas antes, na trilha na tela, rapidinho, o que é que tem no sábado? A Liberdade Azul, combinando com o fato de que a nossa musa do cinema francesa, Juliette Binoche, esteve no Brasil agora há pouco, né, final de semana passado, comemorando os 30 anos da distribuidora Imovision, ela que foi a estrela desse filme, é um dos mais importantes da carreira da Juliette Binoche, é um filme do Christophe Kieslowski, faleceu em 96 e a música do Sbignath Prysner. Isso o tema, então, do Na Trilha da Tela. E uma dica que aí eu acho que é para todos nós aqui que estamos em Porto Alegre, a Cinemateca Capitólio vai receber, está recebendo a mostra de cinema indígena, então são filmes feitos por indígenas ou sob supervisão deles, que começa hoje e vai até domingo e tem entrada franca e tem várias outras programações, tem mesas redondas, tem debates e tem, inclusive, a apresentação de uma cantora e rapper, que é a Catu Mirim, no Baragulha. Então tem uma ampla, ampla programação, começando hoje até domingo, lá com a entrada franca lá na Cinemateca Capitólio. Bom, o cinema, mais uma vez, com uma imersão no mundo do outro, né? Exato, um mundo da alteridade. Certo, obrigado, Jaque, bom final de semana para ti. Eu que agradeço, até mais. Bom, a gente vai agora para um rápido intervalo e volta em seguida com a Estação Cultura desta quinta-feira, um instante só, e a gente já está de volta. Bom dia, sou o François Mendes, cantor franco-português e estou vivendo em França. Para a minha primeira vinda ao Brasil, escolhi a cidade de Porto Alegre e o Teatro do Sesc para um show muito romântico de canções francesas e portuguesas, dia 19 e dia 20 de dezembro, com o apoio da TVE e da Rádio FM Cultura. Os parças mais abestados do país estão voltando aos cinemas e... O Ministério da Educação está lançando a ID Estudantil. É sua carteirinha de estudante digital totalmente gratuita. Seu benefício de meia-entrada em shows, jogos, exposições, teatro e outros eventos culturais está dentro do seu celular. Para emitir a sua, basta baixar o aplicativo. Economia e segurança em benefício da educação. Uma segunda chance para amar, hoje nos cinemas. Estamos de volta com Estação Cultura. A diversidade de materiais e o caráter experimental que tipificam o trabalho de José Bechara está em Porto Alegre. O artista carioca que constrói narrativas no campo pictórico está em 26 obras em exposição. Território Oscilante faz uma retrospectiva dos 30 anos de investigação poética e produção de José Bechara. Uma das características do artista carioca é pensar a geometria, mas com uma aproximação com o humano, passível de falhas e imperfeições. A curadoria é de Luiz Camilo Osório e destaca em 26 obras as técnicas variadas de que o artista se vale, como a fotografia, a pintura, o desenho e as instalações. Entre elas, chamam a atenção as esculturas gráficas e o uso de mesas como superfície para produzir escultura. A gente tem uma série de trabalhos que é um marco bem importante da carreira do artista, que fez uma residência no Paraná, que ele traz o início, quando ele começa a trabalhar com escultura. Então é um conjunto de obras bem importante, que eu acho que é legal de visitar, tem relação com uma casa que expurga aquilo que está dentro, com fotografias. E a gente pode, bem facilmente, fazer um percurso, né, então, por essa exposição, conseguindo perceber o traço de pensamento do artista. O momento em que, de repente, você vê uma casa, tem esses móveis que expurgam, vai para o lado e vê um monte de mesas aglomeradas no centro da sala, né, que também está relacionando com o mesmo objeto que tem no interior da casa, mas com outra linguagem e trazendo outras discussões. A exposição Território Oscilante, que traz obras de José Bechara, fica em cartaz até 15 de dezembro na Fundação Iberê Camargo, na Zona Sul de Porto Alegre. A entrada é franca. Legenda Adriana Zona Sul de Porto Alegre. 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 Algumas das composições mais famosas da carreira do contrabaixista Charles Mingus estão no repertório que o Everson Vargas, o Luiz Henrique Neu e o Ricardo Arealte mostram hoje à noite a partir das 19h30, na última edição deste ano do projeto Audições Comentadas de Jazz. A gente conversou com o Paulinho Moreira sobre a perspectiva do comentarista, mas agora a gente vai falar um pouco sobre a perspectiva do baixista tocando Charles Mingus. como é que vai ser essa noite aí? Pô, pra gente é um prazer enorme, assim, pra mim especialmente, né, tá, tocando músico desse grande músico, compositor, arranjador e, como o Paulinho falou, um sujeito que agregava, apesar das brigas com os membros da banda, né, ele conseguia reunir, assim, os melhores daquela época, os mais criativos, né. Tocou, inclusive, no começo da carreira dele, ele atuou como músico, né, da banda do Charlie Parker, né, ele participou de uma fase, assim, uma fase marcante do jazz, da criação musical. Ele tinha essa característica também de estar transitando no jazz, também tinha a questão da música de concerto também, ele dominava também, então a gente tinha esses trânsitos, assim, também, que ele colocava, jogava tudo num grande caldeirão, mas ele também estava sempre muito bem acompanhado de músicos de sopro, e vocês vão estar nessa formação aqui, trio, não vão estar, nem quarteto, quinta, sexteto, também pra poder mostrar um pouco mais das sonoridades dos baixos, né. Sim, exatamente, a gente está procurando focar nele como um criador, como instrumentista, né, essas três músicas, a gente, duas que a gente já tocou e a próxima, são todas as composições dele, né, e ele misturava nas composições vários gêneros que ele tocou e escutou, tem o blues, né, tem o ragtime, o free jazz, ele fez um caldeirão, né, de músicas, né, e era um cara que também, apesar, ele viveu num momento muito difícil, né, como o Paulinho falou, assim, segregação racial, existiam grupos negros e grupos brancos, sabe, e, então, ele tinha essa coisa agressiva também, era uma forma dele se impor, assim, sabe. Se colocar aí. Exatamente. Mas, ao mesmo tempo, era um cara, assim, como o Teu Paulinho falou, assim, um cara, tinha um lado sentimental, né, grande. Por exemplo, a primeira música que a gente tocou, chama Goodbye, Poor Pie Hat, até eu vim com um... Um chapéuzinho. Um chapéuzinho. Falando em Goodbye, tipo, o Everson pode dar tempo pra gente fazer mais uma música aqui, não dar tchau, não só pro chapéu, mas a gente vai fazer... Ele vai ter que dar um goodbye para o programa. Tá bom. E pra gente fazer o seguinte, Everson, guris, obrigado pela presença aqui, pra gente poder fazer pelo menos mais um pouquinho de música pra gente encerrar o programa. Então, eu vou chamar aqui, mais uma vez, audições comentadas de jazz, tocando hoje o homenageado Charles Mingus, a partir das 19h30, das 18h30, a distribuição de Cens, Instituto Lingue, fica ali na João Caetano 440, sobem ao palco o Luiz Henrique Neal, o Ricardo Arealdi, junto com o Everson Vargas. E com eles, a gente encerra o Estação Cultura de hoje com um pouquinho mais da música do Charles Mingus e a gente volta ao vivo amanhã, sexta-feira, a partir das 2h da tarde. Por favor, mais um tema pra nós, hein. E a gente volta ao vivo. E a gente volta ao vivo. E a gente volta ao vivo.